Bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada fascinante pelo mundo dos Espíritos de Luz e suas mensagens ocultas. Hoje, vamos explorar juntos os mistérios que nos cercam e desvendar os segredos que o universo espiritual tem a nos oferecer. Prepare-se para uma experiência transformadora que irá expandir sua consciência e abrir novos horizontes em sua vida. Desde os primórdios da humanidade, temos buscado compreender o mundo além do que nossos olhos podem ver. As antigas civilizações, com sua sabedoria milenar, já reconheciam a existência de forças invisíveis que influenciam nossas vidas. Hoje, em pleno século XXI, essa busca continua, e muitos de nós sentimos que há algo mais. Algo além do que a ciência convencional pode explicar. Os Espíritos de Luz, seres de elevada vibração e sabedoria, estão constantemente tentando se comunicar conosco. Eles nos enviam sinais, símbolos e mensagens codificadas em uma linguagem secreta que poucos conseguem decifrar. Mas não se preocupe, pois hoje vamos desvendar alguns desses mistérios juntos. Imagine por um momento que você está caminhando em um belo jardim. As flores se abrem diante de seus olhos, as borboletas dançam no ar, e uma suave brisa acaricia seu rosto. Agora, pense, e se cada um desses elementos fosse uma mensagem codificada dos Espíritos de Luz? E se cada pétala, cada movimento, cada sopro do vento carregasse um significado profundo e pessoal para você? É exatamente assim que funciona a linguagem secreta dos Espíritos de Luz. Eles utilizam os elementos da natureza, as sincronicidades do cotidiano e até mesmo nossos sonhos para transmitir suas mensagens. Um pássaro que pousa em sua janela no momento exato em que você pensa em um ente querido, um número que se repete constantemente em sua vida, ou uma música que toca no rádio trazendo exatamente as palavras que você precisava ouvir. Todos esses podem ser sinais dos Espíritos de Luz. Mas como podemos desenvolver nossa visão espiritual para captar essas mensagens? Como podemos sintonizar nossa frequência com a dos Espíritos de Luz? A resposta está em cultivar a consciência e a sensibilidade. Precisamos aprender a observar o mundo ao nosso redor com olhos novos, estar atentos aos pequenos detalhes e coincidências que muitas vezes passam despercebidos. Uma prática poderosa para desenvolver essa sensibilidade é a meditação. Ao silenciar nossa mente e nos conectarmos com o nosso eu interior, abrimos um canal de comunicação com o mundo espiritual, experimente dedicar alguns minutos do seu dia para sentar-se em silêncio, respirar profundamente e simplesmente observar seus pensamentos sem julgamento. Com o tempo, você notará uma clareza mental maior e uma percepção mais aguçada dos sinais ao seu redor. Outra ferramenta valiosa é o uso de afirmações positivas. Ao repetir frases como estou aberto para receber as mensagens dos Espíritos de Luz ou minha intuição está cada vez mais forte, você programa seu subconsciente para estar mais receptivo às comunicações espirituais. Lembre-se, nossos pensamentos são poderosos e moldam nossa realidade. Agora, vamos falar sobre a importância de cultivar a gratidão em nossa jornada espiritual. A gratidão é como uma chave que abre as portas para uma conexão mais profunda com os Espíritos de Luz. Quando somos gratos pelo que temos, mesmo pelas pequenas coisas, elevamos nossa vibração e nos alinhamos com as frequências mais altas do universo. Experimente criar um diário de gratidão. Todas as noites, antes de dormir, escreva três coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples, como um sorriso que recebeu durante o dia, uma refeição deliciosa que saboreou, ou um momento de paz que experimentou. Ao fazer isso regularmente, você treinará seu cérebro para focar no positivo, atraindo assim mais experiências positivas e facilitando a comunicação com os Espíritos de Luz. É importante lembrar que a jornada espiritual é única para cada indivíduo. Não existe um caminho único ou uma fórmula mágica que funcione para todos. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E está tudo bem. O importante é manter-se aberto, curioso e disposto a explorar diferentes práticas até encontrar aquelas que ressoam com você. Uma prática que muitos consideram útil é o uso de cristais e pedras. Cada cristal tem sua própria vibração e propriedades energéticas únicas. Por exemplo, a ametista é conhecida por amplificar a intuição e a conexão espiritual. Enquanto o quartzo rosa abre o coração para o amor e a compaixão. Experimente meditar segurando um cristal ou carregar um consigo durante o dia. Observe como você se sente e se percebe alguma mudança em sua sensibilidade espiritual. Outra ferramenta poderosa para desenvolver sua visão espiritual é a prática do Reiki ou outras formas de cura energética. Essas técnicas não apenas promovem o bem-estar físico e emocional, mas também abrem nossos canais energéticos, facilitando a comunicação com os planos superiores. Se você se sente chamado a explorar essas práticas, procure um praticante certificado ou considere fazer um curso para aprender as técnicas por si mesmo. Lembre-se sempre de que o desenvolvimento espiritual é uma jornada, não um destino. Não se cobre perfeição ou resultados imediatos. Cada passo que você dá, cada prática que experimenta, cada insight que tem é uma vitória. Célebre seu progresso, por menor que possa parecer. À medida que você desenvolve sua sensibilidade espiritual, começará a notar mudanças sutis em sua vida. Talvez você comece a ter sonhos mais vívidos e significativos, ou perceba um aumento em sua intuição. Você pode se sentir mais conectado com a natureza e com as pessoas ao seu redor. Essas são todas indicações de que sua conexão com os Espíritos de Luz está se fortalecendo. Uma das mensagens mais importantes que os Espíritos de Luz tentam nos transmitir é a importância do amor e da compaixão. Em um mundo muitas vezes marcado por conflitos e divisões, eles nos lembram constantemente de nossa interconexão fundamental. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada pensamento compassivo que temos não apenas beneficia o receptor imediato, mas reverbera pelo universo, elevando a vibração de todo o planeta. Pratique atos de bondade aleatórios regularmente. Pode ser algo tão simples quanto sorrir para um estranho. Oferecer uma palavra de encorajamento a alguém que está passando por um momento difícil, ou fazer um pequeno favor a um vizinho. Ao fazer isso, você não apenas espalha amor e luz, mas também se torna um canal mais claro para as mensagens dos Espíritos de Luz. Outra mensagem crucial que os Espíritos de Luz tentam nos transmitir é a importância do autoconhecimento e do crescimento pessoal. Eles nos encorajam a olhar para dentro, a enfrentar nossas sombras e a trabalhar constantemente em nossa evolução. Isso pode ser desafiador às vezes, mas é essencial para nosso progresso espiritual. Uma ferramenta valiosa para o autoconhecimento é a prática do jornalim. Dedique alguns minutos todos os dias para escrever seus pensamentos, sentimentos e reflexões. Não se censure. Deixe que as palavras fluam livremente. Com o tempo, você começará a notar padrões, insights e uma compreensão mais profunda de si mesmo. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, é natural que surjam dúvidas e questionamentos. Os Espíritos de Luz nos encorajam a abraçar essas dúvidas como oportunidades de crescimento. Não tenha medo de fazer perguntas, de buscar respostas, de explorar diferentes filosofias e tradições espirituais. A verdadeira sabedoria vem da experiência pessoal e da reflexão profunda. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta jornada. Os Espíritos de Luz estão sempre ao seu lado, guiando, protegendo e inspirando. Confie em sua intuição. Siga os sinais que o Universo lhe envia e mantenha seu coração aberto para as infinitas possibilidades que a vida tem a oferecer. À medida que encerramos nossa exploração da linguagem secreta dos Espíritos de Luz, convido você a refletir sobre as mensagens que recebeu hoje. Que sementes de inspiração foram plantadas em seu coração? Que novos caminhos se abriram diante de você? Lembre-se, a jornada espiritual é contínua e em constante evolução. Continue buscando, continue crescendo, continue se abrindo para as maravilhas do Universo. Os Espíritos de Luz estão sempre prontos para se comunicar conosco. Basta estarmos dispostos a ouvir. Agradeço sua presença e atenção. Que a luz e o amor dos Espíritos iluminem seu caminho e preencham sua vida com alegria, paz e propósito. Até a próxima, queridos ouvintes. E que sua jornada espiritual seja repleta de descobertas maravilhosas.